Em França, continuam as greves e os protestos, mas nem todos contra a reforma das pensões. No setor dos transportes de mercadorias, vários caminhões voltaram a parar em Toulouse contra o aumento no preço dos combustíveis. A grande paralisação aconteceu no dia 5, mas a greve continua em vários setores, como o do transporte de passageiros, autocarros, metro e principalmente comboios, e por tempo indeterminado. Uma dor de cabeça para quem não pode ou não quer ficar em casa, em várias cidades do país, numa altura em que se aproxima o Natal. A greve é um direito adquirido, é algo normal, mas para os utilizadores é preciso fazer malabarismos. Ontem levei três horas para chegar a casa. É difícil, depois de uma jornada de trabalho, passar três horas nos transportes e passar por todas essas dificuldades. De vez em quando, a questão das pensões volta a ser falada na Alemanha. Por isso, é uma questão que é preciso considerar. E se não ficar resolvida, sai-se para as ruas. Sem democracia é o que se faz. No Canadá não é assim. Não mantemos os viajantes sequestrados. Isso é muito desagradável. De qualquer forma, voltaremos porque adoramos França. Em Paris, os coletes amarelos voltaram a sair às ruas este sábado. Para a próxima semana espera-se novo movimento de protesto, terça-feira, um dia antes da reforma das pensões ser apresentada. Para a próxima semana espera-se. E aí